E fala galera, estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra jogar Brawl Stars E eu vou... É... Abrir um... Quer dizer, um não, 30 Star Drops Porque... Eu vou... Acabei juntando justamente pra abrir em vídeo Porque se eu juntasse tudo e fosse abrir individualmente eu não ia vir nada E em vídeo pode vir nada também, mas o que importa é que tem vídeo Mas então, eu acabei juntando Eu fazia isso e vinha até com as coisinhas da hora e eu resolvi juntar nessa temporada Falta um dia e... 12 horas pra o evento acabar Ainda dá pra conseguir uns ainda, mas não vai fazer tanta diferença O que eu queria muito era 40 Star Drops Porém eu não consegui juntar tudo isso Porque eu fiquei sem jogar um tempinho Acabei me esquecendo que eu queria pegar 40 Star Drops Mas então... É... Vou deixar de falar tanto e bora abrir, né Primeiro Star Drop É... Raro... Épico na verdade Bora... Fazer um abrimento insano de Star Drops Eu me lembro que quando... Quando foi... Acho que foi 40 Star Drops por causa do... Do evento lá da comunidade... É... 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 Foi do evento da comunidade Foi... Acho que umas 4 skins E... É... Os... 6 skins mais ou menos E eu não queria ver ganhar pin Nem coisa desse tipo Porque eu tava querendo muito um Brawler Eu tava passando necessidade de um Brawler Mas foi o Tech Boom também Melhor do que nada Bora Pelo menos que venha um lendário, né? Não pedi muito não, mas que venha, né? Épico Tô ganhando um monte de recursos Um monte que eu digo é 50 Não sei se pode ser um monte Épico Um pin do Frank Épico Duplicador de XP Mais ou menos Tem um, é mesmo, tem um lendário Que é esse daqui Que é do final, sempre tem um lendário Bora Lendário É... É... Acho que é uma skin... É... A skin da Maxonça É... É... Épico Pelo menos uma skin, né? Eu tava muito querendo juntar 40, vem Porém, porém eu não consegui Super raro Oxe... Eu acabei clicando no... 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 No visual do... Do morto sem querer Épico Pim de novo E o último, Star Drop Um raro 50 moedas É... A única coisa de bom Assim que eu ganhei Foi uma skin Da Max Eu uso essa daqui Que eu acho bem bonito Até... Nem é, né? Dá pro gasto Hum... Também posso comprar essa daqui, né? Depois Essa daqui é pantera Essa daqui é o que? Onça Heróis da Selva Mas então O vídeo vai ficando por aqui Foi isso Abrimentos de Star Drops E eu queria juntar Até que um pouquinho mais Eu queria pegar isso aqui também, vem Porém Depois dessa última Liga Liga Estelar Liga de Troféu, na verdade Fiquei pobre de troféu Tudo isso em troca de Cento e... Oitenta e poucos blinks Mas então Foi isso Se quiser Deixa o like aí Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação E foi isso Tchau